A Assembleia Legislativa está no ar, hoje é quarta-feira, 25 de setembro, e você confere a partir agora as informações da Assembleia Legislativa. Debater inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão municipal é o objetivo do Congresso de Prefeitos, promovido pela Federação Catarinense de Municípios. A abertura do evento foi nesta terça-feira. O deputado Marcos Vieira representou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia. Infelizmente, temos uma pirâmide financeira muito perversa no Brasil. Na base dessa pirâmide, temos os municípios com quase nada. No meio dela, os Estados Federados, com pouco para se autossustentar. E no topo dessa pirâmide, a União Federal, que fica com mais de 62% de todo o bolo que se arrecada no país. E mais, Santa Catarina, no ano passado, arrecadou cerca de 58 bilhões de reais impostos e mandou para Brasília. O retorno foi de somente 9 bilhões de reais, com prejuízo, sem sombra de dúvida, para quem está na ponta da linha para o cidadão. Nós precisamos da reconstrução do Pacto Federativo, porque o ente municipal dos três é o mais importante. Eu tenho dito sempre que é o único que é concreto. Estado e União são entes abstratos. O município é concreto, que é onde você vive. Os problemas estão nos municípios e nos municípios precisam ser construídas as soluções. Ontem, na sessão ordinária, o deputado Sargento Lima falou de uma proposta que ele fez pessoalmente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. O deputado Sargento Lima fez uma proposta ao pacote anticrime que está em análise na Câmara Federal. O parlamentar entregou pessoalmente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma proposta de emenda para que detentos não tenham direito à progressão de pena quando eles cometerem crimes contra a vida de agentes da segurança pública. Como os deputados estaduais não podem fazer emendas a projetos de lei federal, Lima fará a proposta através de um deputado federal do mesmo partido. É criar a nossa barreira jurídica, criar a nossa retaguarda jurídica para aqueles homens de segurança. Se engloba os militares das forças armadas, militares estaduais, policiais federais e civis, para aqueles que cometem crimes contra a vida, acaba por matar um desses agentes no exercício da função, percam o direito à progressão de regimes, caso sejam condenados. O deputado Sargento Lima disse que essa é uma mudança importante para que os criminosos saibam que há punição. O que faz com que a pessoa entre na vida do crime hoje em dia, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de corrupção, de colarinho branco, é a total e real certeza que ele vai sair impune daquilo. Outro assunto em destaque na sessão de ontem foi a regulamentação da lei que instituiu a política estadual de apoio à agricultura. O deputado Padre Pedro Baldiceira ocupou a tribuna do parlamento para comemorar a publicação de uma portaria pela Secretaria de Estado da Agricultura. O documento cria um grupo de trabalho que terá 120 dias para elaborar a regulamentação da lei que instituiu em 2018 a política estadual de apoio à agricultura urbana. A partir da regulamentação é que se dá de fato, de uma forma mais concreta, a possibilidade de desenvolver esse trabalho importante que é a produção de alimento, alimento saudável, em terrenos que são baldios, hoje não ocupados pelo poder público ou por particulares e que poderiam servir iniciativas como esta, produzir alimento para autossustento e ao mesmo tempo também o excedente para ser comercializado, gerando desta forma a renda. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. Do oeste ao sul o dia vai ser de predomínio de sol. Na Grande Florianópolis e norte do estado a previsão é de nebulosidade com períodos de sol e chuva fraca no início e também no fim do dia. As máximas para hoje serão no litoral norte 24 graus, Grande Florianópolis também 24, Litoral Sul 25 e oeste 26 graus. Você pode acessar todas as informações da Assembleia Legislativa no site alesc.sc.gov.br Nós ficamos por aqui. Um ótimo dia para você!